Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, criador dos canais Davi Silva Elétrica e Cia e também do canal Eletricotando by Davi Silva. O objetivo desse vídeo é simplesmente demonstrar essa ligação desse chuveiro que foi feita por um profissional da elétrica. Eu gostaria de pedir a todos os participantes do canal que se previnam contra o coronavírus também conhecido por Covid-19. Este vírus está sepultando muitos sonhos Brasil afora. Não seja e não faça a próxima vítima. Usem máscaras, lavem suas mãos, fiquem em casa. O que nós estamos vendo aqui ou podemos ver é a ligação de um chuveiro feita por um profissional da elétrica. Olhando assim fica difícil saber do que se trata porque aqui nós temos os três fios que saem do chuveiro dois brancos e um verde. Dentro da caixinha tem um monte de fio verde e fora da caixinha tem duas pernas de fio azuis chegando, duas pernas de fios azuis com duas pontas em cada lado chegando de fora. Certamente dá para entender aproximadamente que essas duas azuis são duas fases 110 e quando chegar no chuveiro virar 220. Mas o que eu gostaria de chamar atenção para os próximos, os futuros eletricistas é o serviço realizado. Existe maneira, tem maneira de se fazer algo melhor, algo mais aceitável dentro da norma para evitar riscos de incêndio, risco de acidentes elétricos elétricos, para que pessoas percam a vida simplesmente ao tocar numa instalação desse tipo. Quando eu mostro um serviço que está fora da norma, a minha intenção nunca foi e nunca será condenar quem fez e sim alertar os futuros profissionais que ao efetuar o mesmo tipo de trabalho, que siga a norma, cobre um pouquinho mais caro, compre peças originais, compre componentes elétricos originais e faça uma instalação embutida na parede como pede a norma. Certamente quem a fez talvez tinha a intenção de fazer provisoriamente, mas abandonou aqui e aqui está funcionando há muito tempo. Eu gostaria de pedir a todas as pessoas que podem doar sangue e estão dentro dos requisitos básicos de doação, que façam uma doação aos bancos de sangue do Brasil. Tem muita gente morrendo no Brasil por falta de sangue. Eu sou o Davi Rocha da Silva, simples assim. 1, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 2, 5,